Música Na sessão extraordinária desta quinta-feira foi analisado o projeto que cria no Estado um programa para capacitação e mobilização de profissionais que atuam direta e indiretamente com crianças e adolescentes para que possam identificar sinais de abuso, seja ele moral, físico ou sexual. Com o nome Além dos Olhos, o programa vai ajudar a observar alterações de comportamento e como estabelecer uma relação de confiança entre pais responsáveis e a criança. Palestras, seminários e cursos deverão ser oferecidos como capacitação aos profissionais de unidades escolares, hospitalares e até de associações que atuam com crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. O projeto do deputado Ottoni de Paula, que faleceu no fim de maio, e da deputada Índia Armelal foi aprovado e retorna para a segunda discussão. E passou pelo terceiro e último dia de discussão para recebimento de emendas o projeto da mesa diretora da LERJ, que altera os horários das sessões plenárias durante o período eleitoral de 2024. Nove emendas foram apresentadas ao texto. Com a mudança, as sessões no plenário passam para as dez e meia da manhã, nas quintas-feiras. As votações de terças e quartas continuarão a acontecer no horário atual, a partir das três da tarde, com o expediente inicial começando às duas horas. Tchau. 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 Tchau.